Bora lá, hoje eu tô aqui com o Noises de novo, do mais uma vez E hoje eu tô aqui com o pacote fundador, deixa eu jogar com o pacote fundador aqui do Rumble Vest Vale a pena o pacote fundador? Bora lá, ele vem com várias skins, vários conjuntos que você pode montar de várias formas diferentes E traz duas mil Brawler Bills, que é basicamente a moeda do jogo aqui Bora lá, vamos testar, eu gostei muito desse outfit que eu montei, ficou divertido e ficou lutador né É o que a gente vai fazer aqui agora, vai encher os outros de pancada então né Noises Ah, tá ligado né, é padrão Então já aproveita pra se inscrever aqui, apertar nesse like pra te chegar a 40 mil inscritos aqui no canal Leôncio O canal da porrada, tá bom, vambora Lembrando que se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, tanto skins, bundles, pacote fundador e tudo mais Starter pack, compra usando o Code Senhor Leôncio Sim, o Rumble Vest tem Code Senhor Leôncio E se você não joga o Rumble Vest, pode apoiar o Code Senhor Leôncio no Fortnite mesmo Bora lá, em 21 duplas, que dá um total aí de 42 pessoas, vambora Leôncio, você quer a calda cal agora? É com você, você que é o líder, tu que vai arrastar a gente pro problema agora Vai ser lá pro fundo, mano, lá pro fundão, tá ligado? É com você, eu tô no seu drop É isso Ixi, não, só que agora eu não sei poder jogar não Você subiu muito Pode ser pra esquerda aqui? Perto dos carros aqui, o que você acha? Pode ser, pode ser, pode ser Hein? Já tem o FEMP, beleza Tá, vou ir pra lutear, viu? Tô chegante, tô chegante É, tô luteando aqui O cara quis me grudar ali, eu falei, ué, que isso? Esse cara tá aqui luteando, Leôncio? Não, mas ele queria, eu acho Vixi, meu Deus Não, você acha que isso é treta de início de jogo não vai dar bom não, hein? Eu acho que vai Vamos embora Já derrubei um aqui, ele vai lutar É, toma cuidado com isso daí Vai tentar correr Bati de novo Vai tentar correr Vou bater Bati de novo É isso É isso Ganhou um power up de velocidade É disso que eu tô te falando, entendeu? Essas tretinhas de início Elas dão, elas têm umas vantagens de se bater nos outros do começo É que agora eu não tenho nada, tá ligado? Não tenho nada, literalmente Você já tá com pouca vida, né, cara? Pouca Pode se dizer pouca Mas eu tô com pouca Tá ligado? Tá tretando, Leôncio? Tô Amassado Vou abrir um baúzinho aqui, ó Vou pegar a vidinha Ih, chegou um cara do nada aqui me batendo Deve ser o duro dele É o duro dele Fica tranquilo Pau nos dois 100 Cuidado que ele tá ultado, hein? Ele tá ultado Peguei um 180 Mais não sei quantos no cara Vai fugir não, doidão Vai fugir não Você pega e rusha e sai fora Que isso? Deixa eu fugir não Ai, tentei Eu tentei dar um combo nele Mas ele fugiu Tá tentando subir o prédio Cadê o outro amigo dele? Você viu o ponto? Foi? Não Ai, rapaz Ele aqui, ó Pegou meu frango Roubou meu frango Que isso, cara O cara é ladrão Pegou frango do cara também O cara pegou frango de 20 de novo Me dá esse frango aqui Me dá esse frango aqui Derrubei Derrubei, derrubei aqui Não vai levantar o amigo dele, não Ai, tomei Não sei Se precisar de ajuda, você fala, Leon É, eu meio que precisava Mas pode ficar tranquilo Eu me viro Não, ficar tranquilo é desgraça Eu tô com você Não, eu me viro Se você tiver com muito problema aí Não precisa vir atrás de mim, não Tem cara de perseguir, não? Leon, sim Não tem mais Despistei, pô Sou mestre de despistar Ó, a gente não tem muito power up, né, cara? É, então Eu tô com dois Eu vou ter que parar agora Um pouquinho de bater E começar a lutear Ó, tem uns caras aqui atrás, aqui, ó Atrás de você Eu escutei eles Os caras tretando pra caramba ali na frente A gente podia ir atrás deles, hein Você quer? Eu vou, se quiser O cara deve tá meado, você acha? Ai, tomei, tomei Eu não vi ele vindo pelas minhas costas Cara, deixa eu também Vou pegar um pouquinho Ah, esse cara aqui eu vi ele Toma Meteu o pé, beleza Eu pensei que eu podia ganhar uma meditação de novo, hein Aquilo é bem útil, bicho Pô, eu nunca peguei esse daí Ou pegou e não viu Bem mais provável ter pegado no bicho É, pode ser também Isso daí é um argumento bem... Válido e convincente, né? É, pode ser E aí, Leão, qual que vai ser o plano agora? Estratégia, estrategia Tem muita gente tretando aqui no meio Muita gente Então é bom a gente evitar o meio E pegar quem tiver mais separado Ó, tem um cara aqui na minha frente Calma aí, cara é você Tô indo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá mal de vida Tá, tá indo então Tá fugindo ou tá mal de vida? Já sabe a regra, né? Hum, eu vou abrir esse barrozinho lendário aqui Tá cheio de loot onde eu tô Você pode vir pra cá também Quê? Aí, Lili Tá fugindo pra caramba, tá? Vambora, vambora Mais uma de... De... Aí, foi, foi, foi Foi eliminado ele GG, então Pode sair de perto Vou ficar aqui da minha frente aqui Mas não vou cair, tá não Isso Vambora, tô fulpado, hein? Tá, agora a gente pode só reagrupar pra um lugarzinho melhor, né? Pegar um raio, alguma coisa Pode ser, pode ser Esse prédio aqui é uma boa? Hum, não tá safe Ah, não agora Mas pelo menos dá pra gente pensar um pouco daqui de cima Fechou O melhor lugar é ali, ó Esse pédio da frente E tem muito... Tem duas pessoas aí em cima Cuidado aí Tem duas pessoas aí em cima Fechou Suave Desci Não tem mais ninguém em cima Vou subir Boa, será que os caras descer lá pra baixo? Vou chamar os caras? Tem um cara aqui Nossa, até ele Toma Toma O que é esse? Nossa, ele se mata Ai, ai Para Derrubei ele Derrubei ele Boa, boa, Leão Subi de novo, hein Tô subindo com você Vixe Na hora que eu não tô, não Ih, o cara ressou O cara ressou ele Ressou, amigo Quanto segundos dá pra ressar? É, acho que deve ser instantâneo Caramba, que isso Caramba, a gente subiu Porque eu achei que o cara tava na safe E ninguém ia ressar ele E ressou ele, pô Então Pô, deve ser instantâneo então pra ressar Eu podia ter te ressado nas outras partidas, se pá Tá suave, não, sabe? Tô com o Memório Supremo aqui Tá ligado? Tá vendo que tá aí o cara meditando ali? É ali Sobe o boneco Já não vai meditar mais Vai meditar no inferno Que isso, cara? Tem cara subir ali, tem cara subir ali Deixa eu subir Ah, é ele Tá querendo vir pra cá meditar de novo Boa, boa Se vir é porrada Que isso? Chega um cara vendo minhas costas Pode sair daqui, rapaz Sai daqui Ó Ganhei um benefício Ganhei um benefício Nossa Tá, a gente tá na melhor posição aqui A gente tá na melhor posição aqui ainda Sim Nossa Bem, são quatro duplas agora nesse final aí Pô, vou fazer uma parada Se eu morrer, fica tranquilo Fechou Nossa Eu peguei eles, meu Não acertei ninguém Não tinha ninguém passando no meio na hora É, claro que eu quero Mas acabou a minha estamina Ah, acabou a minha estamina Vou dar dano Toma Beleza Tô tranquilo aqui Tô de boa também Eu dei 270 de dano Nesses caras aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vambora Ó, esse cara quer subir aqui Sai daí, cuidado aí Mas derrubei, derrubei Derrubei um, derrubei um Ah, é aquele cara que te derrubou na safe O amigo dele resolveu É, tem aí também Não vai ser restado de novo não, pai Não Derrubei, derrubei, derrubei O mesmo erro não foi Não vai ser Você tá bem aí? Não vai tentar ser o golpe de novo não Eu tô bem Não, não, ainda não Vou esperar Agora eu vou Calma Boa, Alianço Cancelou o golpe dele Calma, derrubei um, derrubei um, Alianço Tá, o amigo dele tá comigo Peguei, peguei Voltar Calmo, calmo Peguei, Alianço Toma Toma Holy shit Que jeito Lanço é muito bom, cara Tá ligado Que abalo Que amasso Não tem jeito, mano Gostei Essa aqui foi um final lindo Caramba Eu só fiquei olhando pra cima Vendo você subir com o cara Curtiu essa play? Like, se inscreve Conte se olhou na loja E até a próxima Próxima Próxima